Eu relembrando a minha infância é alta diversão É pega, pega, pica, esconda, até de pula e saladrão Mas a brincadeira que eu gosto, todo mundo pira A brincadeira que eu gosto, todo mundo pira É soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira É soco, soco, pera que eu tô cansando aqui já A boca cheia d'água aqui pra tomar uma dose Vai, foi soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, ambulante esse negócio, vai Mas tua bunda bate, bate, tua bunda vira, vira Bunda bate, bunda vira, bunda bate, vira Eita, porra Quem tem amigo porno joga a mão pra cima Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Eu relembrando a minha infância é alta diversão É pega, pega, pique, esconde, toca, pula e saladrão Mas a brincadeira que eu gosto, todo mundo pira Mas a brincadeira que eu gosto, eu vou dizer que é a brincadeira que eu gosto É soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira É soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco Vamos mudar esse negócio pra ficar mais importante, vai É sua bunda bate, bate, sua bunda Joga a bunda, vai Bunda bate, bunda pira, bunda pira não, pô É bunda, bunda bate, bate, bunda, bunda Vira, vira, bunda bate, chama Oi, não sou a linha do paredão Tony dos Tecrados Tá com o cu cheio de cachaça ali, passou a lhe todinho bebendo ali Nas imediações do Paco do Poço Chegou com o cu arrombado em casa Foram roubar o relógio dele, encontraram o relógio, velho Ele perdeu Valeu, Tony A novinha linda, que mora aqui no lado Tá cheia de papim no WhatsApp Um gostosão, o corpo sedutou Foi por isso que o Donquinha se encantou Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Um pãozinho do carro Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho É e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho A nova, a novinha linda Que mora aqui no lado Tá cheia de papim no WhatsApp Um gostosão, o corpo sedutou Foi por isso que o Donquinha se encantou Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então, senta um pouquinho Pãozinho do carro Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Você tem vontade Então, senta um pouquinho Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Você tem vontade Então, senta um pouquinho Tchau 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 Tchau